O vídeo de hoje é no bairro São José. Já deixa a sua curtida no vídeo se tu moras nesse bairro. O bairro São José é um grande bairro da cidade de Castanhal. Distante uns 3 quilômetros do centro de Castanhal, o bairro São José é vizinho do bairro do Caiçara e do bairro Imperador. Dentro do bairro São José existe a comunidade do Propira e o Conjunto Imperial. No bairro tem algumas escolas, como a Escola Estadual Maria Conor e a Escola Municipal Eronildes Farias de Carvalho, e também igrejas e alguns comércios. No bairro tem a Praça do Imperial e um ginásio de esportes que é bastante frequentado pelos moradores do local. Essa é a Alameda Imperial. Essa Alameda corta os bairros do Caiçara e bairro São José. Essa Alameda tem vários comércios espalhados no decorrer de todo o seu trajeto. E aí, gostou do vídeo? Peço que compartilhe e até a próxima. Obrigado!